Transcrição e Legendas por Quintal o que você vê? É isso aí. O que você vê? Olá! Oi, meu Deus! O que você está falando? Olá, meu Deus! Olha, olha... O que você está? Olha, eu estou falando, E aí, o que é isso? E você tem uma liga depois! Você tem uma olhada com qualquer um gosto, não deixe de novo. Então então você tem um problema… Você tem um problema alguém indignado que você tem um problema, Então você tem um problema científico, você tem um problema, você tem um problema, sempre tem um problema, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Muito obrigado. Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí